Apenas um show. Dia de reconhecimento. Versão brasileira Cinevídeo. O próximo a receber a placa de reconhecimento é Saltitão. Aqui diz no livro de registros do parque que você passou o ano todo sem tirar um dia de folga. Caramba, cara, isso é igual a 400 dias. Obrigado, Saltitão. Agradecemos por isso. O próximo é Pairolito. Viva! Por ajudar um filhote de passarinho a voltar para o ninho. Cara, somos os próximos. E essa placa vai ficar maneira pendurada sobre a minha cama. É, finalmente algum reconhecimento. E por último e não menos importante, dois caras que foram realmente talentosos esse ano. Dois caras que nos lembraram não apenas de trabalhar pesado, mas de trabalhar pesado e se divertir. Dois caras que a gente não pode ficar sem. E esses dois caras são? Não é eles. Musculoso e fantasmão. Segura essa, Mordecai e Rigby! E nós dois aqui? Oh, sim. Mordecai e Rigby. Vamos ver, vamos ver. Nada. Espera aí, Benson. E as nossas placas de reconhecimento? Para receber uma placa, vocês têm que fazer algo que seja reconhecido. E de acordo com o livro de registros do parque, tudo o que fizeram foi atrapalhar e serem desleixados. Fazemos coisas para o parque o tempo todo. É, deve ter alguma coisa boa sobre nós nesse livro. Este livro é um registro de tudo o que já aconteceu no parque. É passado de gerente para gerente desde que o parque foi fundado. É um documento sagrado, então mantenha suas mãos sujas longe. Não pode mudar um pouco para melhorar nossa imagem? Não, só posso escrever a verdade. E a verdade é, não valorizo vocês. Caralho, na lata. Ai, eu não acredito nisso. Relaça, se a gente fazer algum trabalho, ele vai ver como somos incríveis. Eu aposto que se vir a gente fazendo um trabalho, ele vai nos valorizar. É, ele vai valorizar tanto a gente que seremos os únicos a distribuir placas para nós mesmos. Né! Sempre quando ele estiver perto. Ah, não era ele. Ah, isso é inútil. Benson nunca vai valorizar a gente. Qualquer um que lê aquele livro vai achar que somos desleixados. E se a gente mudar ele? Reescrevemos tudo e vamos ser os funcionários do século. Cara, vamos mudar aquele livro. O caminho tá livre. O livro de registros do parque. Livro de registros. Eita! Caralho, ele! Sei não, cara. A gente não deve fazer isso. E se não for pra gente ver o que tem dentro? Se não fosse pra gente ver o que tem dentro, não deviam ter nos ensinado a ler. Achei nossos nomes. Me dá aqui. Ei! Mordecai e Rigby são preguiçosos, bons pra nada e desleixados. Mas é verdade. Eles continuarem no emprego é um dos grandes mistérios da vida. Não aprendem, não são de confiança, são inúteis. Destruição da propriedade do parque? Ah, é mesmo. Caraca. Uma total perda de tempo, energia e espaço? Ah, qualquer um que ler isso vai pensar que somos uns inúteis. Não, não vai. Vamos mudar esse livro idiota. Mordecai e Rigby são meus funcionários favoritos. Deixa eu escrever. Toda manhã, Mordecai e Rigby fazem panquecas de mirtilho, lavam a louça e limpam o chão. Dão todo o trabalho difícil pra eles. E vai dar merda. Estão sempre suados por causa do trabalho duro que fazem. Eles são os caras mais confiáveis que já conheci. Eu confio a eles a minha vida. Espera, eu tenho uma. Saca só, teve uma nevasca, o Saltitão quebrou a perna, mas não teve problema. Porque o Mordecai e o Rigby levaram ele pro hospital. Eles levaram mesmo ele pro hospital. Isso, isso. Pra emergência do hospital. Mas eles foram atacados, de repente, por uma bola de neve. O monstro de gelo. Ele tinha uns 10 metros de altura. Nossa, já vou inventar coisa. Nossa. Cara, eu penso. Nós temos que sair daqui. Espera aí, eu não acabei. Rigby. Olha ele ali. Ih, caramba. Quase. Fala sério. Eu não acabei de escrever o final. Quanto faz. Nem todo mundo vai acreditar naquilo. Agradeça por não termos sido pegos. São panquecas? Sinto o cheiro de panquecas. Mirtilo? Cara, até que o cheiro tá bom. É. Quem é que tá fazendo? Foi o que ele escreveu. Puxa, Rigby. Que cheiro bom. Eu sei, mas já estão prontas. Que fome. Ah, claro. Acho que tudo que ele escreve acontece. É, encheu a falar. Obrigado. Ganhei meu dia. Ah, não. Não fizeram isso. Vocês lavaram a louça também? Ah, lavamos. E limparam o chão? Limpamos. Puxa vida, eu agradeço por isso. Sabem que eu agradeço? É, 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 é. Quero gente confiável como vocês pra trabalhar duro pra mim hoje. Vocês topam? Topamos. Aí o maluco vai quebrar a perna. Vai aparecer o gigante de gelo, né? Bola de neve. Tudo o que eles escreveram no livro. Foi só pra levar a pedra de um lado pro outro. Puxa. Ai, tá muito quente. Eu não consigo parar de suar. Cara, é só comigo ou ser valorizado é ruim a beça. Pois é, cara. Ele que colocou no livro que suava. Bordecaio! Edmi! Suava pra caramba. Vocês ouviram? Vai cair uma grande nevasca hoje à tarde. Mas estamos em pleno verão. Eu sei! Que sorte! Já calcei meus sapatos de neve. Parece mais louco o Pairulito falar comigo, né? É. Mas que loucura! Cara, eu acho que é o livro! O quê? Você não entendeu? As panquecas, o Benz vão gostando da gente. O trabalho é essa nevasca! Saltitão! Cara, como é que a gente vai encontrar ele? Eu não vejo nada! Continua dirigindo! Vai quebrar a perna. O que foi isso? Vai levar pro hospital. Saltitão! Pra emergência, né? É! Isso não é bom! Vamos botar ele no carrinho! Senhor! Senhor! Isso! Isso! Ah, poxa, velho! Eita, que a mentira tem perna fuda! O monstro que eles falaram no livro! Tinha que dizer bola de neve, o monstro de gelo. Ele não parecia tão ruim. Fogo! Você fez ele cuspir fogo! Tá brincando! Ele tá olhando pra gente! Isso é tudo culpa sua! Foi você que quis mudar o livro! Escreveram mentiras no livro de registros do parque? Talvez sim! Olha só, foi você que me fez parar de escrever! Ia ter um final sensacional com bazookas, explosões e um helicóptero! Rigby, o livro! Se tudo o que estiver no livro acontecer, o que temos que fazer é... Encontrar o Benção! Ah, justamente quem eu queria ver! Eu estou com suas placas de reconhecimento! Agora não! Vou fazer tudo voltar ao normal! Peraí, não vai mudar tudo de novo, né? Pelo menos deixa as coisas boas! O livro! Não! Do que é o caro! Pode é cair! Anda, escreve alguma coisa! Então, o monstro cuspiu fogo nele mesmo e derreteu! E então, o monstro desapareceu pra sempre! Vixe, véi! Porque não está funcionando! Porque ele ainda está com a capa! Caraca, maná! Boa, herói! Ah, poxa! E o monstro foi embora e tudo voltou ao normal. Que bagaceira é essa, velho? Rigby? Uou! Legal! Eu fico com isso! Eu não sei o que está acontecendo aqui ou porque os dois palhaços estão com o meu livro! Então é melhor limparem essa bagunça começando agora ou estão despedidos! Que bagunça! Fizemos tudo e o que pediu para a gente fazer? Olha! Saltitão! Vamos sair daqui! Como é que é? Ainda não tem placa de reconhecimento! Ainda queria uma placa!